Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Hamburguer no Papo by Marquezone. Eu, Alisson, da Speed. Marcos Recova. Hoje, vamos logo aqui pro ladinho, né, de casa. Vizinho. Dois quilômetros. Dois quilômetros do nosso... Pergunta se ele trouxe hambúrguer. Não trouxe, né? Perdizes. Sobras 18. Vocês estavam perdidos? Perdizes. Perdidas, eu não fiz essa piada, né? Eu posso ir embora? Essa foi a pior. Não, eu ainda vou te surpreender com a pior do que essa. Caramba! Estamos aqui com o Arthur e o JP, da Come ou Call Me? Call Me, a gente fala Call Me. É que tem que falar inglês. Call Me, homem. Call Me. Eu falei, quer fazer uma piada pior? Nasceu assim mesmo, por causa do telefone. Da Call Me Burger, que é aqui em Perdizes, pertinho, né? E tá ali acabando com a vida do Recoba. Que isso? Não, da Recoba, não. Não, tá vindo, cara. Eu sou péssimo de localização. Eu tenho Alzheimer. Então, não liga. Gente, brincadeiras à parte. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente hoje pra bater um papo, conhecer um pouquinho dessa história. Aceitam esse convite de vir aqui, né? É sempre bacana receber a galera pra compartilhar. E o legal é que cada história sempre traz um conhecimento muito bacana que acaba agregando valor pra galera. Bom, sem mais delongas. Então, pra gente começar, por favor, se apresentem aí. Fala um pouquinho como é que foi o começo dessa jornada aí. Não, antes de começar, eu queria agradecer a oportunidade aí. A gente é fã de vocês. Segue desde o início, praticamente. A hamburgueria nasceu, acho que um pouquinho antes do podcast. Legal, cara. Um pouco tempo antes. E sempre agrega mesmo. Sempre tem informação nova, tendência. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram. Vocês fizeram um ano agora há pouco, né? Foi. Fizemos um ano no 17 de março, né? Quando nasceu o Ponto Físico. Na verdade, a história já é um pouquinho mais antiga, né? Quer se apresentar primeiro, Jota? Bom, sou o João Pedro. JP. JP. Eu cuido do bar lá. Eu sou o guardião das bebidas. Aí sim, né? É a parte que mais interessa no final do expediente pra gente. Tá tudo gelado. É. Bom, pra falar do Calming Burger, vou falar um pouquinho da minha história profissional aí, né? Eu era engenheiro civil. Aí, em 2008, eu larguei tudo, que gostava muito de cozinhar. Que nem você, eu fui fazer estágio também. Fiz estágio no Dom. Fiquei lá uns cinco meses. Aí, falei, se for pra aprender, se for pra sair da área, eu quero ir pra um lugar muito bom pra começar aprendendo o jeito certo, né? E aí que nasceu a minha história com gastronomia. Depois disso que eu conheci a minha esposa, que é irmã do JP e do Júnior, que são os outros sócios que não estão aqui. E, em 2010, falei, vou abrir uma hamburgueria lá em Juquei, no litoral norte de São Paulo, né? E aí a Carol me ajudou muito. A gente estava começando a namorar nessa época. Era o Juquei Prime Burger. Nada copiado do original Prime Burger, né? General Prime Burger. Eu gostava de ir lá, gostava do nome. A gente fez a brincadeira, Juquei Prime Burger. E fiquei lá, feliz da vida. Abrimos em dezembro, né? Em dezembro e janeiro, nesses lugares, o faturamento vai lá pra cima. Sim, sim. Logo de saída. Verão, né? Verão, né? É. Aí eu falei, vou ficar rico com esse negócio, né? Chegou em fevereiro, meu. Acabou o carnaval. É... Derrota. Que aí você, tudo que você fez de caixa, você gasta no inverno pra manter a operação. Claro, falo 2010, né? Hoje acho que as coisas estão acontecendo mais lá, girando mais no dia a dia. Enfim, 2013 vendi. Aí fui pra área de consultoria, tal. Saí, desisti de restaurante, de hamburgueria, né? Fiz consultoria em gestão, que era a minha área anterior na engenharia. Gestão de custos, precificação, né? E fiquei nessa pegada, até a pandemia. É... Mas minha esposa e eles dois, né? Os dois irmãos dela sempre, pô, vão abrir de novo, vão abrir de novo, né? E... Sempre tem alguém pra encher o saco. É, não pode deixar o praqueto, né? Não, não. Não, você tava lá em paz. Eu sou suspeito, acho que eu ajudei a falir, que todo dia eu tomava aquilo lá, era milkshake de Häagen-Dazs. É, eu tomava um por dia, apontou o caminho da falência. Ah, falando nisso, falou que podia dar recado, ó, Häagen-Dazs, a gente tentou comprar de vocês antes de abrir, até hoje não tem uma resposta no e-mail. Toma aí, ó. Só esse daí. É, por isso que a gente usa o outro... Tem que se redimir e ainda patrocinar a gente. Tá, mano. Cara, os caras não respondem lá, não sei se é um problema pessoal, não sei. Se eu ficar devendo algum boleto, dá outra hamburguerinha. É, vai que, né? Você tá aí cheio de marra e tá no débito, né? Aí eles respondem. Eu mandei um e-mail. Os caras não... Aqui, mané. É caro. Eu mando o processo junto. É caro, é ruim de margem, mas a gente gosta, queria ter uma sobremesa lá. Enfim, bom. Alô, Häagen-Dazs. Aí chegou... Bom, a consultoria prosperou, cheguei a ter um sistema, montar equipe, tudo. Virei uma startup de precificação de cardápio pra restaurante. Legal. Muito legal. Chegou na pandemia, quebrou tudo. Porque os clientes, poucos clientes que eu tinha começado, eles pararam de pagar mensagem. Todo mundo na pandemia, a primeira coisa que você corta são os serviços de apoio, né? Consultoria. A primeira que para. Então a gente ficou sem fluxo, sem caixa. E eu resolvi parar. Também tava bem cansado. Esse negócio de startup é legal pra caramba. Você consegue uma projeção rápida do seu negócio, mas monetizar isso é bem difícil. Então gera todo um estresse ali. Parei. E aí a gente, na pandemia, sem fazer nada, começou a desenvolver receitas de sobremesas, de hambúrguer que já fazia antes, né? Mas isso já pensando em abrir algo ou... Fazendo pra cima até. Então, eles sempre pensaram. Eu não queria mais porque... Você estava enganando ele, no final das contas. Eu vivia o dia a dia, como consultoria, né? Eu vivia as dificuldades dos caras todos os dias ali, né? Sim. Vendo margens, vendo caixa. Problemas com equipe, com tudo, de uma forma geral. E eu não tinha muita vontade. Mas aí eles, pô, vamos, vamos. Acontece que... Conta essa parte aí, que a gente começou na pandemia. Aí no final de 2020, eu tenho cara de velho, mas eu me formei em 2020. No ensino médio. Cara! Quanto ano você está, Gil? Eu estou com 21. Tira a barba, não está te ouvindo. Oi? Ele parece bem, mas... Eu estava uns 30 e poucos anos pra ele. Ué, você é louco? Mano! Aí no ensino daí, eu saí da escola. Aí ele... O pai do Arthur, ele tem uma cafeteria lá no ABC. E aí, por causa da pandemia, pá, de noite lá, meio que morria pra eles de cafeteria. Era atrás de um... Do hospital. Do hospital. E estava tudo montado lá, te achar, tudo mais. Aí entrou ele, minha irmã e meu irmão pra ir lá fazer hambúrguer. Começaram lá a fazer hambúrguer. Delivery. Então aí nasceu a marca mesmo, que é o Homem Burger. A gente fez a... Desenhou a vaquinha, né? Começou como um delivery de porta fechada, fazia três entregas por dia, quatro. Nossa. Porque não tinha... Era um bom negócio, era um bom negócio. Estava melhor vender café, né? Não, mas a cafeteria funcionava até às cinco, né? É que das cinco dias não tinha nada. Aí a gente... É que eu falei pra eles, pô, vamos começar um negócio no meio da pandemia. Vai abrir ponto físico? É verdade. Vamos começar com delivery, vamos lá. Não fazia sentido. Não, e lá a gente... Eu fiz essa loucura de abrir... Você abriu físico. Quebrei, cara. Físico. É. Quebrei muita, cara. Cara, o problema é... É que eu peguei... Eu peguei os... Eu abri, tipo, janeiro... Não. É. Janeiro, fevereiro, março, pum. Deu a merda. Ah, não. Mas você não abriu na pandemia, né? Você abriu antes, então não tinha como... Não tinha como prever. Aí deu... Agora a gente, sabendo como estava em outubro, né? 2020, sabendo como tudo estava acontecendo, abriu um ponto físico. É. Aí é loucura. Loucura. As pessoas não estavam nem saindo na rua. Bom, começamos o delivery lá. Foi indo. Ficou bacana. Só que não era parrilha como é hoje, né? Era chapa, era smash. E aí... Mas o mesmo blend. Que aí eu vou falar um pouquinho mais agora. É. Só antes de entrar no produto, o que aconteceu? Em 2021, em maio, a gente recebeu um convite de uns amigos lá em Maceió para abrir o mesmo formato de delivery lá, em Alagoas. Porque eu morei nesse negócio da consultoria, eu morei cinco anos em Maceió. Eu e a minha esposa. É bom lá, né, cara? Gostoso. Bem legal, cara. Gostoso de lá. Gostoso de lá. Gostoso de lá, né? E é que está cada vez melhor a cidade, né? Cada vez mais movimentado. Agora o Nordeste vai virar uma potência, né? Está todo mundo mexendo lá, cara. Todo mundo mexendo lá. A parte de Milagres ali, São Miguel dos Milagres, o norte de Alagoas. Legal demais. E o povo é muito legal de trabalhar, cara. Bem receptivo, sabe? Tenho grandes amigos lá. O pessoal chamou a gente para abrir esse segundo delivery. Aí nessa viagem a gente pegou o Covid. Eu, a Carol e o Júnior. Eu ainda não era sócio. Eu estava só lá no... Ensino médio. Não, aí eu fui para a faculdade. Ah, é verdade. Aí eu estava na faculdade. Aí voltamos os três, eu desenvolvi Covid grave, fui entobado, tudo. Sério, cara? Quase fui... Quase arrastar para cima, né? Ainda bem que acabou isso. Os dois. Quase fui obter uma cotação. Exato. Aí paramos tudo, parou os delivery, tudo. Aí ficamos sem saber. Putz, vai continuar ou não vai? Porque não tinha funcionário, né? Era eu, a Carol, o Júnior e um ajudante no delivery lá. E aí um a menos é 25% a menos da equipe, né? Trabalhando. Então a gente parou. Não conseguiu acompanhar a Maceió também. As coisas foram voltando a abrir. Eles resolveram parar lá também com o delivery, né? E falei, ah, agora vou me recuperar para ver o próximo passo. Aí pulei uma etapa aí, nesse meio tempo a gente fazia também de domingo hambúrguer. Eu moro num condomínio grande, a gente fazia no apartamento na churrasqueira e vendia para os vizinhos, sabe? Isso aí dá bom, né, mano? Dá. É que é ruim que você não tenha estrutura em casa, né? É, não é profissional, né? A gente ia com o bonezinho, sabe? Com a embalagem bem desenvolvida. Voltava do quarto vestida, né? De trabalhador. É, é. Agora eu vou me arrumar para o trabalho. Ia lá para o quarto, colocava a camisa. O laser e a perrida. Mas, cara, eu acho que é uma forma... Uma coisa que eu aprendi nesse negócio de startup é que você tem que testar as coisas rápido. Não adianta você investir um milhão sem testar, sabe? Então faz o que você tem que fazer. Faz a embalagem, faz o boneco, faz o que precisa. O delivery em si, falando do segmento nosso de alimentação, ele se tornou uma excelente ferramenta de teste para tudo. Então, assim, quer testar antes de montar um ponto físico, antes de montar uma estrutura gigante, cara? Cria a marca, trabalha o conceito, divulga bem e testa. Deu certo? Aí você fala, não, pô, tem um negócio aqui, aí eu caio para dentro. Exato. E na pandemia teve muita gente que fez isso e teve muita gente que foi porque era a única alternativa que tinha também. Exato, tem os dois lados. A gente viu que estava dando certo quando viu que os vizinhos começavam a gerar recorrência e chamar no grupo do WhatsApp lá, que a gente tinha, né? Para perguntar, esse domingo vai ter? Esse domingo vai ter? A gente falou, bom, tem um negócio bacana aí, né? O cara pode pedir em qualquer lugar, está pedindo do vizinho, né? Está fazendo em casa. Não é para ajudar o pequeno, é porque é bom mesmo. Se não, o cara para ajudar o pequeno ele pede uma vez, se for ruim ele não pede mais, né? Sim. Aí a gente começou a cada vez mais desenvolver a ideia de ter um ponto físico, que até então a gente não tinha, né? Um dia eu falei para eles, ó, se for abrir agora, senão eu vou voltar para a minha consultoria, meu, que eu preciso trabalhar, né? Fica aquele negócio, vai abrir, não vai, né? Aí abriu um anúncio, quando é para ser, é mesmo, né? Abriu o primeiro, o segundo anúncio que apareceu no Google lá de imóvel, é o que a gente está hoje. A gente foi visitar na, tipo, isso foi quinta, sexta foi visitar, sábado assinou o contrato. Rapidinho assim. E você falou que você mora onde? A gente mora na Raposo, ali no 17. Mano, eu não corre para chegar aqui, né? É que é contra fluxo, né? Ele e a Miram, eu moro na Raposo. Eu moro aqui na Pina de Resmael, mas não. Ah, não, eles, ele e o Júnior moram na mesma rua. Cara, eu tenho uma curiosidade muito grande. Qual, quantas folhas tem no ramo de, de, como é o nome, meu Deus? Caralho, eu estava meia hora aqui dentro, não lembro. De verdura, você está falando? Não, de manjericão. Quantas folhas? É. Não, mas não é por folha, né? Você fala para montar o custo? Não. Ele não entendeu a piada, então. Deixa eu ver. Não, não entendi. Faz aí, fala aí. Tem o, na gastronomia aí, quem trabalhou no dom, tem um mito aí que ele bota para medir o tamanho das folhas de manjericão, medir o tamanho das folhas de cada vegetal. Ah, na minha época não tinha não. Não tinha isso, então o pior está agora. Me tiram para você. Não, tem, tem. É verdade. Tem lugares que usam até régua, né? Eles usam a régua para medir, aí se a folha tiver um milímetro fora de padrão não é usado. É, normalmente o padrão é visual, tipo assim, eu lembro da minha época tinha, usava bastante brotos de beterraba, mas individual, assim. Então falavam, esse é o padrão, a gente tinha que escolher os que fossem todos parecidos com aquele. Porque você não fica um canapé com a folha desse tamanho. O dom em si, ele não é um negócio que gera retorno, né? Ele é muito mais marketing, mídia do que... é um negócio falido já. Isso é o que a gente ouve falar, não só lá, mas em, acho que na maioria dos restaurantes de alta gastronomia. Sim, sim. É muito difícil você fazer alta gastronomia, porque a perda dos insumos é muito grande. É muito grande, é muito grande. O tamanho da equipe é desproporcional, né? É que ele vende mais um conceito e uma experiência e a marca de quem é o cara por trás disso. E como é que isso se mantém? Cara, então, é isso que eu me pergunto, assim. Até que ponto isso é verdade também? Porque um lugar tão tradicional, com tanto tempo... Mas, de fato, é. A questão é a seguinte, ele não ganha com aquele negócio, só que gera tanta mídia, tanta repercussão, o cara está tão estourado em tantas coisas que é onde vem o retorno dele. Não é ali. É um prejuízo, é um mal necessário para o negócio dele, entendeu? É, um caso clássico desse é o El Bulli, né? Do Ferran Adrià, que criou várias técnicas moleculares lá, desenvolveu e fechou. Foi a última grande revolução que teve da gastronomia de fato, né? Acredito que sim. Ferran Adrià do El Bulli, na Espanha, que criou a gastronomia molecular. Ah, foi a última... O pessoal fala muito que não tem mais inovação na gastronomia, não existe criação. Ah, criei um prato, quando a galera fala criei um prato, que não, você não criou, você pegou um ingrediente, você está desenvolvendo uma nova técnica ou uma nova forma de cozinhar. Mas criar, de fato, a última grande revolução foi com ele. Porque ele criou um novo método de cocção e, dali em diante, nada mais foi criado. Eu não sei se todas as técnicas o que ele criou, mas ele colocou isso em pauta, né? Sim, ele trouxe em evidência. Colocou em evidência e, realmente, depois disso eu não vi mais. Não teve, não teve. Eu acho que só se surgisse, sei lá, um ingrediente novo que ninguém nunca viu e aí... Que é pré-impossível, né? Não, até eu acho que não é, cara. A gente tem uma floresta muito inexplorada ainda, sabe? O ruim, de fato, é chegar lá, é acessar, tipo, pega uma mandioca brava aí. Cara, quantos indígenas morreram para até acertar o ponto desse? Esse bagulho... Acho que é isso que o Atala faz com maestria, né? Sim, isso. Ele desbrava aí esses ingredientes. Não só ele, hoje tem outros chefes aí, mas... Tem vários, até muitos que não são nem conhecidos, né? Então, acho que agora a gente está mais numa fase de descobrir, não mais técnicas, métodos, mas sim novos ingredientes e combinações de sabor. Enfim, falando dessa parte de gastronomia, de alta gastronomia, a gente, uma hamburgueria, é claro que ela não tem a pretensão de ser de alta gastronomia, né? Ou ser isso, mas o que a gente busca fazer lá é aplicar as melhores técnicas e usar os melhores ingredientes para deixar o hambúrguer mais natural. É isso, essa é a nossa proposta. Aí, por que que eu penso dessa forma lá? Quando eu tinha 17 anos, eu fui para os Estados Unidos e fui recebido numa casa de família. Aí o cara recebeu a gente com hambúrguer no quintal, aquele hamburgado americano, né? Aí eu entendi, cara, que puta, chapa é legal, mas isso aqui não era explorado hambúrguer na brasa, né? Do jeito que os caras fazem lá. Muitos fazem no broiler a gás mesmo, mas na ocasião eu provei na brasa. E o que que era? Pão, carne e queijo e os acompanhamentos bem frescos, né? Tinha lá o molhinho caseiro e tal. Falei, puta, isso daí é um hambúrguer bacana, natural, sabe? Nada de ultraprocessado e tal, enfim. Aí isso ficou cravado na minha lembrança, assim, memória de um bom hambúrguer. E a gente desenhou o Calming Burger pensando muito nisso. Então a gente usa muita coisa natural lá. O ketchup é feito lá dentro, a mostarda, os maioneses, a gente tem quatro tipos hoje. Até a mostarda se sozinha. A gente faz, faz tudo. Assim, não faz o pão, né? O queijo não é que a gente faz, mas a gente não usa queijo processado, fatiado. A gente fatia o queijo mesmo, de verdade. Queijo prato, queijo coube, né? O coube é um processado, mas ele ainda tem mais gosto de queijo do que esses ultraprocessados, na nossa opinião, né? Aí usa a mussara de búfala, burrata, agora vai entrar um de aspargos. Então a gente tenta dar um viés gastronômico, utilizando ingredientes bem naturais. Essa que é a proposta. A aceitação da galera é legal disso? Porque você sabe que tem uma galera que só quer comer... Sim, sim. Jamais pode deixar isso de lado. Tipo, a gente tem... Na nossa primeira página do cardápio tem as criações, né? Os hambúrgueres, os sanduíches da casa. Na página de trás tem os clássicos. X salada, X burger, X bacon. Aí estamos pensando se vale colocar um X-Egg também, sabe? Mas... Vende. Vende, então. Que é parrilha, aí vou ter que adaptar ali uma chapa ou uma frigideira, alguma coisa. Outra coisa, falando do natural, a gente usa lenha de demolição de cerca de fazenda. Então é uma madeira bem dente. Que merda! Nós não fomos atrás disso, né? Eu cansei de ouvir ele falar. Que bom que vocês não foram atrás disso, né? Não, não fomos atrás disso. Passa a interpretação de quê? Não, depois nós descobrimos o que era. Ao contrário, como é que isso chegou em vocês? É assim, a gente queria usar lenha, certo? Ele estava passando na fazenda, aí veio uma cerca caída, levou. Queimou a lenha. Queimou a lenha. Cheiro é bom. É interessante isso daí, ó. Quando o pessoal usa lenha para defumação... Defumação não, para fogo de chão, por exemplo, usa eucalipto. Só que o eucalipto é fogo de palha, ele sobe muito a labareda e quase nada de brasa. Aí, fui atrás do eucalipto e o cara falou, ó, essa não é a melhor lenha para você. Por causa disso que eu acabei de explicar. É legal você usar uma lenha mais densa. Eu falei, mas a lenha mais densa é madeira de lei, né? Ele falou, não, você já ouviu falar de lenha de demolição de cerca? Eu falei, não. Aqui em São Paulo, não, né? O cara é do interior. Aí ele levou uma amostra, é sensacional, cara, porque é quase uma frutífera. E como ela está lá, sei lá, 50 anos, né? Na cerca. Ela está bem estruturada. Ela está bem... Ela está bem... É, exato. Bem seca, bem... É comprimida, sei lá qual a palavra. E a fumaça? A fumaça é show de bola. Porque ela é quase uma frutífera, né? Não é de laranja, de limão. É, imagina um vinho apurando por 50 anos. Um vinho bem conservado pela... Porque ali é a conservação natural dela, né? Você consegue... Você tem... É, devia trazer um pedaço aqui para vocês. Cara, é muito desse. Ah, eu queria comer esse bagulho aí. Pá! Na meia. Mas eu uso por isso. Eu uso a lenha por isso. Porque ela segura mais calor, não sobe muito a labareda e ela mantém mais brasa. Isso é engraçado. Agora vai acabar, hein? Para acabar a demolição, vai acabar. E por que você não foi usar a frutífera, já que é quase a mesma coisa? Porque é fogo de palha, igual o... Além do preço, que é caro. É uma lenha muito nova, né? Ela não tem um tempo de maturação, vamos dizer assim. É, é isso. Ela não é densa. Ela é quase oca, né? Aí você põe... Se eu encher lá de lenha de laranjeira, vai subir aquele fogão, vai deixar pouca brasa, né? Sim, sim. Aí a gente até usa pitangueira, laranjeira, mais toquinhos assim, é. Para deixar... Para... Defumar levemente, sabe? Legal. Deixar em volta da brasa, não deixar queimando, sabe? Não é a principal, né? Que interessante, cara. Cara, isso aí... Carvão você não usa nada? A gente usa para ativar, né? A gente coloca o carvão para aquecer o sistema da parrilha toda, né? Aquecer o firebox, aquecer a grelha, depois vai só na lenha. Então, se você chegar lá às seis, provavelmente você vai comer um hambúrguer feito na brasa de carvão, que foi da hora que acendeu. Se for às sete, já vai ser da lenha. Porque no começo é a brasa que está ativando ainda, sabe? Muito louco. É bem doido. É bem doido. Você que tem uma fazenda, cuidado. Esse cara está atrás de lenha. A gente ajuda os caras. Os caras não tem o que fazer com essa lenha, ia perder. E a gente paga mó grana. E é uma manutenção, né? Que eles têm que fazer constante de troca, né? É, eu não sei se o pessoal troca por outra madeira ou se troca por concreto, por alumínio, sei lá. Tem variações. Tem gente que faz a renovação da madeira, de período em período, e tem gente que troca realmente pelo concreto, é outro sistema de cerca. É da hora. Eu sei que isso acabou virando uma curiosidade, né? Sim, sim. E é um negócio, uma característica diferente para o negócio de vocês, né? É bem legal. Acaba sendo o custo-benefício. A gente não foi atrás, ah, eu quero lenha de demolição, sabe? Mas com relação financeira, o custo com lenha frutífera, carvão é similar, é menor? Acaba sendo mais vantajoso, né? Não digo mais barato, mas mais vantajoso porque a caloria que ela segura é maior. Então era mais barato e aí alguém descobriu que isso dura mais tempo e aumentou o preço para poder valorizar o negócio. Com certeza. Beleza. Que corno, né? É, beleza. Mas a gente só descobriu porque o fornecedor ofereceu, né? Nunca imaginava. Você que tem uma fazenda aí e está precisando trocar sua cerca, pode chamar os caras direto. Pode chamar, que a gente cumpre. Que a gente intermedia, eu não quero nem comissão na transação. Pode ir, pode ir fazer direto. A gente cumpre. Já pega direto na fonte que não tem intermediário. Você falou algumas coisas sobre o cardápio, eu achei muito interessante, né? Às vezes a gente é ousado demais e aí a gente gourmetiza muito o hambúrguer e acaba sendo julgado. Exato. E você faz isso. É. Não, se você olhar o... Não, o hambúrguer de aspargo é, mano, é mil grau. Isso vai ser interessantíssimo. Vai ser lançado e não está lá. Não, mas só de você pensar nisso é uma parada fora da curva. Sim. Como não exceder e criar uma parada legal? Boa. Cara, eu acho que o que cadencia esses lançamentos, essa viagem gastronômica, vamos dizer assim, é o público. Quando você perceber que o público está perguntando, está aceitando... Por exemplo, a minha esposa criou o lanche que a gente tem lá que se chama Italian. O que é? Pão, mussarela de búfala daquelas grandes, tomate de chá moscado, temperado de chá moscado na parrilha e rúcula e gremolata. O toque gastronômico está na gremolata, que é um azeite com salsa, vai um uísque também, né, João? Nesse molho. Enfim, aí a gente falou isso é invencionista. A bebida com JP. Isso é invencionista, não é um hambúrguer tradicional. Sai muito, a galera adora. Aí foi abrindo porta. Então, na sequência, eu falo ela criou porque a gente é meio... Mas a galera pede pelos ingredientes quando eles leem? Acho que pelos ingredientes. Ou a proposta de divulgação de vocês, você já sentiu lá? Porque não tem nem foto. Imagina essa burrata por dentro. Então, a burrata é o lançamento que teve no nosso aniversário, que o chefe Lorenzo Ravioli foi convidado para estar lá e criou para a gente. Então, a gente tinha a búfala. Ele falou, não, eu quero burrata. Ele desenvolveu. Quero peixe de manjericão. Quero bacon crocante. A gente serve quase uma passada. Ele, não, eu quero crocante, sabe? Duro. Duro, tipo telha, para fazer uma telha no hambúrguer. Então, a galera pede, e fica muito bom. A gente só lança se a gente aprova, sabe? Se a gente acha que é muito bom. Não só para vender, para fazer graça. Então, acho que você não pode ter só invencionista. Como eu falei, tem os clássicos. Inclusive, o segundo mais vendido é a chisalada. O primeiro é o que leva o nome da casa, que é o Calming Burger. O segundo é o chisalada. O clássico tem o seu lugar garantido já. Essas invencionistas é para você... Ou o ticket médio? Não, o mesmo preço. Ah, é? Não, a faixa de preço. Você falou, já andando ainda nessa linha, quando a gente inventa um lanche da hora, a gente caminha com o preço junto também, para valer aquele hambúrguer lá. Sim. E aí você comentou que você tem um hambúrguer que ele é angus com aguil. É. E um bacon também, que ele é fora da curva o preço. Você já não está num lugar que é barato. Que é aqui em Perdiz, que a gente... Eu estou ligado. Eu como aqui, eu sei que é caro. Como é que precifica isso sem cobrar 100 reais no hambúrguer? E você... Por que eu estou perguntando isso? Porque você falou que dava consultoria de CMV. Então, esse é o maior desafio da Calming Burger hoje. Disparado. É você conseguir oferecer essa alta qualidade que a gente se propõe a fazer, né? E ser remunerado por isso. Então, quando eu falo que você tem que ter os clássicos, os clássicos, você consegue vender por um preço mais ok, né? Agora, se eu vou para um lanche... A gente tem um de cogumelo lá também. Vocês viram no Instagram aí. Chama Prime Mushroom o sanduíche. Vai um mix de shiitake, shimeji, porto bela e paris. Então, só isso, cara. Já é quase mais caro. O que vai de cogumelo já é quase mais caro do que o hambúrguer. Só que o cara, quando ele lê a descrição, né? Ele entende que... Se o cara come cogumelo fresco, ele sabe que é caro. Então, tudo vai da percepção de valor que o cara tem. Se ele está em uma hamburgueria que serve angus com vaguio, ele já sabe que o preço não vai ser o mesmo de um Elore commodity, né? Quando ele vê que tem ingredientes mais nobres, ele já espera que o preço seja diferente, né? Então, talvez não seja... O que eu quero dizer? É para um público mais específico. Um público que reconhece a qualidade do que está sendo oferecido, né? Não é para abrir... A gente não consegue entrar em guerra de preço, em guerra de marketing. Até porque a proposta que vocês querem de experiência e de degustação é outra. Sim. Você tem lá a linha de combate, vamos dizer assim, que são os clássicos, que atendem a todos os públicos, mas mesmo assim, já que o padrão das carnes é o mesmo, né? Então, com um padrão de qualidade um pouquinho até superior. E o cenário do cliente é que vai determinar essa questão dos valores, porque é o público-alvo que você atende. É. Aí a forma de você conseguir ter esse movimento, né? Ter... Direcionar para esse público que a gente precisa... Não é porque a gente quer vender para esse público, que é o público que precisa, né? Para você conseguir oferecer isso. É a comunicação de tudo, do todo. Então, lá a gente não usa nada descartável. As louças são cerâmicas, né? Assinadas por um ateliê. Então, o jogo americano é de couro, sabe? Não é de papel. Os copos são de vidro. Enfim... Não é só a comida, tem um conceito por trás de tudo. A primeira coisa que a gente trabalhou é... Se a gente vai querer vender hambúrguer de Wagyu, vai ter que ter a louça que o público de Wagyu está acostumado a comer, né? Talvez o cara não goste de comer num saquinho de papel. Então, aí a gente começou todo esse desenvolvimento. Desenhou as peças para o tamanho do sanduíche, sabe? Todo um conceito amado. Se você vê nas fotos aí, o pratinho ele acomoda certinho o sanduíche. A tigela de batata também, desenhada para aquela porção, sabe? Então, existe todo um conceito. Deve ter dado um trapo. Não, é monstruoso. A gente está louco, cara. Os quatro não estão batendo bem, mãe. Aí o João Pedro, né? Ele é apaixonado por drinks. Conta um pouquinho o que você faz com o Negroni lá, para os caras terem uma ideia. Cara, a gente começou... Nele que desenvolveu a receita, eu fui só melhorando. Negroni é basicamente gin, vermute e campari. Não tem muito segredo. A gente pega essa receita, faz de porrada, armazena num lugar, usa 15 especiarias e ervas diferentes, deixa por cinco dias infusionando, tira, coloca na barrica. De carvalho. Aí dá uma maturada ali, né? Dá uma... É uma coisa meio... É na Pinagés 1360. Vamos acabar aqui e vamos lá tomar um Negroni. Mano, hoje eu queria muito, mas hoje eu tenho um outro grande... Uma missão... É, uma missão importante. Um generoso negócio para fechar hoje. Ah, isso. A quinta franquia do Recoba, eu vou assinar um contrato hoje. Coisa boa. Parabéns, cara. E você fica com a parte dos links, a gente estava dando uma fuchicada aqui no Insta, e vi um pudim batendo no milkshake. Cara. Que parada é essa, mano? Conta aí, começa do pudim, Jô. Cara, a gente estava abrindo, primeiro mês abrindo, tinha acho que milkshake de frutas vermelhas, pouca coisa. Ovo maltinho. Ovo maltinho. Os clássicos, né? Ovo maltinho, Nutella. Ovo maltinho, não. Nutella acho que chegou depois. Acho que chegou depois. A gente tinha de blueberry, coisa básica assim, até porque eu estava começando, minha primeira vez num bar. Aí... No corre lá, eu olhei para um pudim, ele olhou para mim, estava com vontade de comer um pudim, e falei, ah, vou jogar aqui no meu... Pudim, me come. Vou jogar aqui no sorvete. Estava na lá, quando ele inventou isso. Estava de ressaca, né? Estava o quê? Joguei o... Gosta muito? Joguei o... o pudim lá dentro, bati, ficou bom. Acabou. Não teve nem muito segredo de inventar. Só jogar o pudim. É, o segredo desse milk checker vem antes, vem no próprio pudim, né? É... Comentei com vocês antes da gente começar aqui, é... A gente usa leite direto da fazenda, então, baunilha de verdade, da fava da baunilha, assa numa temperatura específica, em baixa temperatura, é todo um... A gente é muito merda. Onde é que esse cara arruma esses bagulhos, mano? Onde você foi arrumar essas guerras, mano? Eu acho que o problema, é um problema isso. Porque, o que eu vejo? Um monte de hamburgueria é muito mais simples, não estou falando que é ruim, estou falando que é muito mais simples, fatura muito mais que a gente, gira muito mais, faz muito mais entrega. Só que quando você é mordido pelo... Tem um negócio da gastronomia, que é assim, se você comer um negócio bom, você já era, cara. Você vai querer ficar buscando aquilo depois, sabe? Já era, já era. Você não vai aceitar... Qualquer coisa. Porque não é pela grana. É, pelo gosto, pelo prazer de comer. Cara, é isso aqui, nossa régua de vida, é isso aqui, começa aqui, acaba aqui. Então, você tem que ter uma paixão, você tem que ter um propósito maior. Exato. Porque se não, cara, se for só dinheiro para o dinheiro, vamos juntar nós quatro aqui, pega mais uns... Acabou. A gente assalta uns bancos aí, igual os caras fazem, e já era. Aí a gente arruma dinheiro fácil, rápido e não tem estresse. Exato. Entendeu? Tem que ter um propósito, aí o nosso propósito era isso, era resgatar... O que eu lembrava, cara? Ele é novo, ele não entende ainda. Quando eu comia hambúrguer, quando eu era moleque, eu lembro, um dos primeiros McDonald's foi lá em Santo André, não sei se vocês sabem disso, lá na Avenida Perimetral. Meu pai falava assim, se for bem na escola, no domingo nós vamos no McDonald's. Tinha acabado de abrir. Aí você come aquilo, era um prêmio, era um reconhecimento. Então o hambúrguer tinha um valor já para mim. Aí quando eu comi esse lá nos Estados Unidos, mais artesanal, eu falei, puta, isso aqui é hambúrguer. Aí eu fui conhecer o San Luis aqui, que é clássico também. Foi um dos primeiros a fazer artesanal. Falei, puta, esse é diferente do McDonald's que eu ganhava de recompensa. E ficava sempre procurando isso. Como que faz para ser melhor, para ser mais legal. independente de... O business tem que existir. Mas é um grande desafio você querer trabalhar com coisas muito nobres, rebuscadas, que não deixam margem. Tem que encontrar um equilíbrio no meio disso tudo. É isso. Vocês também, cara, vocês foram finalistas da Veja, né? Foi. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Cara, foi uma grande surpresa. Apesar da... O que eu acho desse negócio de premiação? Você tem que ter a sorte do jornalista que vai indicar para... Não foi... Não, não... Cara, lá é um lugar que não existe. Senão teria comprado. É, porque tem um monte aí, né? Tem horas... Ah, mas você vê que... Não, de setembro do ano passado para cá, teve uma galera aí até no cenário do hambúrguer mesmo. Saindo na... Na Exame. Aí os caras... Ah, estou na Exame. Mas aí a produtora... Mas aí foi pago. Aí foi pago. É, eu... Eu recebi ligação da Exame, da Pegni, da... Vários canais desse de comunicação aí. Ah, você foi selecionado, que não sei o quê, tá, tá, tá. A gente quer fazer uma matéria sobre você. Que legal. Quanto é? Então... Ah, então é tanto. Aí eu falei, beleza, muito obrigado, não quero. Cara... E nada contra. Não, eu falo assim, que eu teria comprado que no primeiro ano de operação, você ganhar um prêmio desse tamanho... Só de estar lá, né? Ele te ajuda de muito, cara. Eu não falo isso, é porque... Eu até faço, pretendo fazer, na verdade. É que não era o momento ideal para fazer. E aí você tem que ter essa... Você não pode também se... Encher os olhos de brilho com glamour, porque senão você dá um passo maior do que a perna e afunda. Glamour não paga boleto. Não paga boleto, é isso. Glamour, alta gastronomia, pompa não paga boleto. Pagar boleto é constância. É isso aí. É constância na qualidade, no atendimento, enfim. Aí, o que acontece? Você tem que ter a sorte de um cara ir lá, no seu restaurante, provar e naquele dia está bom. Se você procura fazer sempre bom, beleza. Você vai preparar só porque o jornalista está lá, não vai ser tão legal, porque depois ele pode voltar e não está daquele jeito. A gente deu a sorte dos jurados irem lá. Gostaram, acharam que merecia a gente estar entre os três e indicou. só que aí é alegria que não cabe na gente. Todo mundo trabalha reconhecido e tal. Só que a frustração de você não ganhar... Todo mundo fala, só entre os três está melhor. Não sei, a gente não sabe muito perder, sabe? Mas também não tinha a pretensão de levar o primeiro prêmio no meio dos caras que já estão aí a... Quem que ganhou? Foi ZDL, primeiro, Roli, segundo, a gente terceiro. no popular, na votação da Veja, não tem ranking. Não, não fala nada. Não, eu fui com... Não, não fala nada. Vou falar, mano. Eu fui comendo o ZDL. É muito bom, mano. É muito legal a experiência de lá. Mas não é um negócio que você fala, putz, mano, fora da curva. É gostoso, é gostoso. É melhor que eu recobro? É melhor que eu recobro. Mas não é um negócio que você já comia hambúrguer melhor, isso já. É que eu acho que... Não é muito conceito de marca, do contexto geral todo do negócio. Eu ia falar isso, exatamente isso. Eu acho que é o conjunto da obra. Por exemplo, Bruna, já já você me lembra de falar sobre isso aqui que a gente está falando quando a gente terminar aqui, que eu acabei de ter uma ideia fodida de uma coisa que você falou e que vai revolucionar o mercado do hambúrguer. Bora. Tem um negócio lá na Zona Sul que é um cara que tem uma casa de carnes. Ele é famoso também. Outra fita. É melhor que o ZDL. Só que o melhor e pior, eu acho que depende muito da experiência que você teve no dia, sabe? Não, assim, eu acho que é... A experiência de quem está... Não existe melhor nem pior. O humor que você está... Não, cara, é o seguinte, você é um indivíduo, eu sou outro, o seu paladar, um é o meu, outro. Quem que define o que é melhor? Eu digo pelo conceito. Tipo assim, a gente está falando de um negócio muito inventado e um negócio clássico. Se a gente for pegar pela linha do clássico, o Quintal Debete é melhor. Eu acho. Para mim, o conceito de melhor é relativo. Eu acho que tem uma série de... Vamos definir um parâmetro? Vamos. Então, a gente vai avaliar o parâmetro A, B, C, D, E, F, G, até o H. Acredito que é como ele se passa. Eu acredito que deve ser isso. Porque não tem como falar que o ZDL é o melhor e o hambúrguer do tiozinho da esquina é o pior. Aí o tiozinho da esquina é o cara com 17 estrela Michelin e ele faz um hambúrguer sensacional, só que o público dele é aquele ali. O cara assim, não tem esse surto louco de chefe que os caras pegam, abandonam a porra toda e do nada... Então, às vezes é um cara desse que é o foda e ninguém conhece. Às vezes você desenha um produto que ele demanda tanto sua energia para você manter aquele padrão que você acaba abrindo mão de estrela Michelin, por exemplo, sabe? Nunca tive, mas eu vejo... Às vezes o propósito do cara é só entregar aquele percentual que ele quer entregar. Ele está feliz, a paixão dele é aquilo ali. Eu lembro na minha infância, eu sou paraibano, cresci lá, até os meus 8, 10 anos mais ou menos eu morei lá e depois eu vim para o Rio de Janeiro, morei lá até 2014 e depois vim para São Paulo. E na rua da minha avó, era uma rua de barro, a casa da minha avó era a primeira casa da rua e era uma ladeirinha descendo e tinha uma mulher lá, era um casal, uma mulher e um rapaz lá, eles faziam um biscoito de polvilho que a gente chamava de... Como era o nome, meu Deus? Ela chama de tareco, é o nome que chama lá. E, cara, era um absurdo porque ela começava a produzir, o cheiro subia a rua, aí as ruas curtinhas, 3 horas da tarde tinha fila de gente e aí essa mulher começou a fazer, 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 o negócio tomou uma proporção gigante e ela não sabia para onde ir, mas ela foi, reduziu a produção e ficou limitada a atender uma determinada quantidade de pessoas. E toda hora chegava alguém lá, vamos expandir, vamos fazer não sei o que, jornal ia lá, fazer matérias, escambau, todo mundo começou a falar muito desse negócio, só que ela entendeu que não era o que ela queria, ela queria simplesmente fazer bem feito, a receita que era da família e tal, e aí, ficou nisso, ficou nisso por anos e ela estava feliz, está tudo bem. E depois pegaram receita, a gente foi trabalhar, tentou imitar, tentou fazer e nunca ficou tão perfeito igual aquilo que ela fazia. O propósito dela era aquele. O propósito dela era aquele. Eu acho que é isso, você tem que, não adianta você querer crescer a qualquer custo, quando a gente for indicado, você começa a chamar atenção para investidor, para uma série de coisas. Aí veio gente, vamos abrir uma outra loja, vamos abrir franquia. Cara, se eu não estou dominando os processos da primeira para entregar isso que eu me propus, ou eu mudo o produto, então eu falo, não, vamos baixar a régua da qualidade e vamos abrir mais três lojas. Ou eu fico, insisto, nesse padrão que a gente quer até conseguir amadurecer os processos e conseguir depois expandir. Mesmo assim, não vai ser garantido que vai ser igual lá, que a gente está lá os quatro. É isso que eu ia falar agora. Eu estou na montagem, o Júnior está na churrasqueira, ele está no bar, a Carol está no atendimento. Se você pegar para expandir um negócio desse que é 100% família, é muito mais complexo. Se você botar outra pessoa para fazer o que você faz, já era, já dá ruim. Eu acho que dá, mas demora um tempo. Não dá, demora um tempo de aperfeiçoamento. Você acha a pessoa certa que vai pensar que nem você, que vai... Só trampam vocês quatro. Nós quatro, mais cinco funcionários hoje. Ou mais quatro. não tem oito pessoas. Cara, não é uma galera, mano. É. Mas a gente produz tudo, né? Esse que é o que pega. É. A cebola caramelizada, né? A gente faz totalmente natural. Você tem uma cerveja também, né? A cerveja, cara, até abração para Edinho aí e família, da família sigilo total, os caras são fera. Até aproveito para dar essa dica aqui, quem tem hamburgueria, quer ter sua marca própria, chamo os caras que eles ajudam a viabilizar. Alô, Edinho. Patrocina nós, Edinho. Aí, Edinho. Está aí dormindo. Que isso? Então, meu, os caras são um parceiraço, amigo nosso mesmo, né? A cerveja deles é animada. A cerveja é muito boa. Aí eles... A gente não ia... 21 anos, cachaceiro nato. Típico. Eu com a idade dele era a mesma coisa. Então está tranquilo. Esse aqui, você vai lá no bar e está com um copinho de shot, assim, né? É. Aí ele prova isso. Para provar. Você está testando o nível da qualidade do produto. Você sabe que tem... A bebida, ela tem... Eu já trabalhei na área de bebida também e é um negócio que você tem que fazer uma avaliação a cada pelo menos 30, 40 minutos. Então... E, pô, imagina a diversidade de bebidas que tem lá. Por isso que ele tem que ser... Tem um copinho lá. Zeca, né? Isso é desculpa de cachaceiro. Mano, o que vocês... O povo acredita, né? Vem como desafio nesse próximo ano? Quais serão os próximos passos da marca? Vocês, empreendedores aí, a galera que assiste também, a maioria é. Acho que o desafio é o mesmo para todo mundo, cara. Conseguir manter a engrenagem rodando bem lubrificadinha dentro dos... Com o WD. É. Porque, cara, todo dia vai quebrar um negócio, todo dia alguém vai ficar doente, da equipe. Todo dia você vai ter os mesmos problemas. Mas um dia, lá em Juqueí, lá em 2010, foi um empresário lá conhecido, tinha um sócio lá, foi um conhecido dele, jantar, e eu comecei a reclamar dos problemas. Ah, problema de quebra de máquina, de falta. Ele falou, não, meu, então você tem que ser CLT, você quer o maior emprego. Foi porque você está reclamando o dia a dia do empresário, o dia a dia é esse. É esse. Ou você cuida disso, todo dia, todo dia. Ou não é para você, né? Aí foi parte, foi parte do que ele falou, que eu pensei, não, ainda não estou preparado, vou sair do negócio, quando eu me julgar mais preparado, eu volto. Porque eu não tinha a cabeça para lidar com isso todo dia, sabe? Para ser empreendedor, você tem que ter paixão por resolver problemas. É isso. Você tem que resolver os problemas. Tem que ser algo que é... Tem que te dar tesão de você olhar aquele problema e falar, cara, eu vou solucionar essa porra. Dá chão de... Ou mais até que você reclame. É. Tem até a galera que brincou, eu reclamo, mas eu resolvo. Eu falo muito isso, eu reclamo. Lá o único que não reclama é ele, os outros três reclamam, mas resolve. Eu reclamo, mas eu vou... Tem a brincadeira do Moisés lá, que o que ninguém consegue resolver, eu vou lá e resolvo. Você manja de bíblia? É tipo isso. Não manjo muito. Mas eu acho que é isso, cara. E tentar expandir de alguma forma, né? Quando eu falo expandir, não é expandir, abrir duas, três ordens. Expandir mesmo a operação atual, mas dentro do padrão que a gente estabeleceu, né? Esse é o desafio. O que a gente fica um pouco aliviado é como nós criamos tudo, nós trabalhamos na operação também, se falta um, a gente vai lá e faz, sabe? Vai sair no padrão. Só que eu não consigo fazer isso se eu tiver duas, três lojas ou cem, duzentos, quinhentos pedidos por dia, o cara não consegue. Porque aí você precisa da equipe. É. Com o padrão que vocês têm, mano, você tem que ter muita gente lá. Tem, chega a ter demanda de clientes, tipo, querendo os molhos, os insumos. Vocês já pensaram nessa parte de, de repente, criar uma linha própria para o cliente também levar para casa? Pensamos. Já vou deixar aqui mais um pedido, né? Se alguém quiser ajudar a gente a produzir, a gente desenvolve as receitas em conjunto e coloca os rótulos. A questão é que você precisa de um volume mínimo, né? Para fazer isso. Chame todos nós. Você precisa de um volume mínimo, por isso que nós não conseguimos viabilizar ainda. O que a gente vende são porções, né? Tipo, ah, me vê dois ketchup, três maionese. Mas, meu, puta, aqui a gente vacilou. Não trouxe nada. O picles a gente faz lá também. Gosto muito desse, inclusive. Bastante. A gente só faz porque o produto nasceu com ele, né? É o conceito da casa. É o conceito, entendeu? Mas eu tentei existir desse conceito já algumas vezes, eles não deixam. Que é muito trabalhoso. Falaram, vamos comprar pronto. Cara, mas é legal. Eu acho legal. Eu particularmente acho legal porque você traz muita identidade para o teu negócio. Exato. Então, num cenário que a gente tem ótimos fornecedores, ótimos fabricantes com produtos de fato de qualidade, você, além da identidade da tua empresa, do teu negócio, você também se diferencia pela autenticidade do produto. Então, você tem um produto que é específico, que ninguém vai ter, que ninguém vai fazer algo parecido e acaba se virando um adicional, um nicho a mais para o teu negócio. Entendeu? E aí, com possibilidade de você criar esse produto para o cara poder levar para casa e aí criar vários canais de vendas dentro de um mesmo negócio. Então, você tem lá o salão, você tem o delivery, você tem o iFood, que é um outro braço de venda. Já, já você começa a vender um boné, começa a vender uma camisa, começa a vender um souvenir, já, já você começa a vender um molho, monta um box do Komi para o cara levar para casa e ter a experiência de fazer com os produtos. E aí, não precisa você abrir, talvez, 10, 15 milhões. Você potencializar ao máximo a sua operação. E isso é foda. É isso, cara. Acho que essa que é a verdadeira proposta de hambúrguer artesanal, sabe? Não é a carne ser artesanal, mas quanto mais coisa você colocar ali, né? Menos industrializado. Menos industrializado, melhor. Não porque é ruim industrializado, mas para criar essa identidade, né? Para criar algo... Para estar dentro do conceito, né? É. E também tem o Mesa. O Mesa. Então, a gente adora participar de eventos grandes, né? E outros eventos também que vocês fazem, né? Sim, cara, é muito legal. Ali, realmente, você está em contato com o público. Porque no restaurante, você está lá na churrasqueira, você não mal vê as pessoas, né? Que estão ali circulando, conversando. No evento, está na sua cara. O cara te fala na hora. Não precisa nem falar. A cara que ele faz, se ele morder, você já sabe se está ruim, se está bom, né? Se está uma bosta no hambúrguer, o que está acontecendo? O mesmo padrinho que tudo. Enfim, a gente, quando abriu, foi convidado para o Mr. Mu, que é um festival de churrasco grande, e fez um evento, participou do evento com uma estação de hambúrguer. Foi uma puta experiência. Aí, foi convidado para o Mesa do ano passado. Convidado, né? Convidado, entre aspas, porque a organização do evento é da família do... É, mas não deixaram de convidar. Não deixaram de convidar. Até porque, se o cara não está preparado, não consegue, meu. Não consegue. É um evento muito... Eu não participei ainda, né? De estar lá, já fui como cliente mesmo e tal, mas não de trabalhar. Mas eu vi muita gente... Conheço algumas pessoas que trabalham lá. Como te falei aqui, no Mocotó, tem uma galera que eu conheço que ia direto lá. E, cara, é uma pressão gigante, porque o público lá, ele é muito variado, e tem uma galera de peso que vai lá, e aí você vai ser muito avaliado. Isso é uma coisa que pesa muito, como os sócios, né? Eles cresceram na área de gastronomia. O João, porque o meu sogro, ele é da revista Prazeres da Mesa, que é a única remanescente, acho, de peso da área de gastronomia, né? Então, eles carregam um fardo... Se eu não me engano, cara, se eu não me engano, eu acho que a gente falou com ele na premiação do Troféu São Paulo, Capital Mundial da Gastronomia. Ele estava lá... O Ricardo Castilho. Ele estava lá e falou com a gente. É verdade, é verdade. Aí o peso é grande, porque as pessoas que vão no restaurante também são todas foods, né? O pessoal que admira... Já é uma galera mais especializada. É, mais especializada. Então, a gente não pode fazer feio, né? Assim, pô, você viu que bagaceiro os filhos do Castilho estão fazendo lá, sabe? É, a responsabilidade é em dobro, né? Os caras cobram todo dia, mas essa pressão, ela é muito negativa, porque você carrega uma ansiedade, um peso ali e tem que fazer bem feito todo dia por conta disso. Porém, ajuda você a entregar um produto bom, né? Você é forçado a evoluir. Aí, por conta desses contatos, no aniversário, a gente recebeu a chefe Heaven, que foi Masterchef, o Lorenzo Ravioli, o Filho, né? A gente, infelizmente, no aniversário, não conseguiu receber o Marcelo Serrano, mas ele veio uns dias antes para deixar um drink também. Ah, legal. Cara, um dos maiores mixologistas do país, talvez do mundo hoje, os drinks que o cara faz, você prós, não é possível, é a tradução de equilíbrio, sabe? O azedo, o álcool, tudo, o doce, tudo muito equilibrado. E é isso que a gente tenta fazer com o hambúrguer também. Um dia, o maior elogio que eu recebi lá foi esse, que a gente recebeu. Um cliente, ele falou assim, ó, não vou falar para você que é o melhor ou pior ou bom demais, vou te falar que é o hambúrguer mais equilibrado que eu já comi. De molho, de carne, de pão. Isso é um puta elogio, porque você fazer um lanche gorduroso, como é Vaguio, Angus, até Nelore mesmo, depende da proporção de gordura que você colocar, vai ficar pesado, né? Você equilibrar isso, fazer o hambúrguer equilibrado, acho que esse que é o lance. E manter também os extremos é muito instável, né? Você fazer algo excepcional demais ou ruim demais, ele é prejudicial para os dois lados. Então o equilíbrio é o ponto ideal. Cara, excepcional demais, acho que é a pior coisa que você pode fazer, porque uma variação que você tem na safra do tomate, o tomate não vai ficar igual. Você decepciona. É uma merda. Eu lembro que na... Eu não lembro o termo exato, mas na faculdade eu tinha um professor, o professor Aldo, ele... Acho que ele viajou, cara, o mundo inteiro trabalhando em restaurantes, ele tem uma experiência absurda. E ele falava que tem o degustar e o provar. Eu não lembro o termo exato que ele usou na época, mas o provar tudo, absolutamente tudo. na vida, a gente só tem uma experiência. A primeira vez que você prova o doce, a primeira vez que você prova o salgado, e dali pra frente cria-se um parâmetro de referência. E aí tudo você vai comparando, mas todos os ingredientes, ou todos os produtos que existem hoje na alimentação, você só tem a oportunidade de comer uma vez. E aí se você faz algo extremamente excepcional, você mata, porque se você não conseguir manter aquilo, acabou. Acabou. Você matou a expectativa do cara. Isso é muito louco. E se as vózinhas lá que cozinham muito, é o que elas carregam pro túmulo. Porque às vezes você come um pudim que só aquela vózinha fez. Um cozido que só a sua vó fez. A minha vózinha fazia um arroz doce, um cozido, cara, que eu nunca mais... Nem meu pai que aprendeu a receita com ela, não faz igual. É isso. Quando eu vi que minha vó ficou doente, que eu vi que ela não ia muito longe, morreu com 90 e poucos anos. Eu colei nela pra tentar absorver as receitas, sabe? Eu perdi essa oportunidade. Mas alguns pratos saem iguais, outros você não consegue. Porque era a percepção, não é... Esse negócio de falar assim, é a mão do cozinheiro, né? Que faz. É a percepção que o cara tem. Se o tomate tá mais maduro, talvez ele vá cozinhar menos, não sei. Se tiver mais verde, ele vai cozinhar mais, sabe? Tem tudo isso. Enfim. Mas é papo de nerd da cozinha isso aí, praticamente. É uma aula de gastronomia. É quase uma aula de gastronomia, porque de fato... Mas é o que a gente falou agora há pouco. Não é a grana. É a paixão pela coisa. É isso. Eu acho que o hambúrguer tá tendo muito disso, né? Tem uma galera começando a se especializar, e a querer buscar evoluir, melhorar em algumas coisas, pela paixão que tá trazendo pelo hambúrguer. O que eu vejo toda vez que... Eu tenho 45 anos já, né? Todas as vezes que eu fiz algo querendo só grana, deu ruim. Ah, eu tô acabado, hein? Eu tô acabado. É porque eu tô gordo e sou japonês. Você não fica na... Você não fica na grelha também, né? Você não fica lá na brasa, né? Fico na montagem e na brasa quando eu preciso revezar com o meu cunhado. É por isso que ele tá assim, então. Não, ele é do bar, né? É a brasa. É o álcool. É o álcool. É o álcool. É. Que o desafio é, às vezes, muito maior. Porque eu não consigo entrar lá. Compro o primeiro, levo o segundo de graça na quarta. Não dá, velho. O custo me mata, sabe? Não, é loucura essas coisas. Uma semana você morre. É. Bom, brigadão por vocês terem vindo aqui. Foi muito top esse bate-papo. A gente tem um presentinho aqui do nosso parceiro pra vocês. Põe aí do ladinho. A gente já é cliente. Já é cliente da Pris? Então tá em casa. É cliente da Pris? É cliente da Mayan? Tá em casa. Tá em casa. Tá em casa. Galera, pra quem ficou aqui até com a gente, vai lá, aproveita, não esquece. Se inscreve lá no nosso canal. Ativa as notificações. Compartilha pra geral conhecer essa história. Segue os caras lá nas redes sociais. Acompanhe a rotina. Vocês postam bastante coisa lá do dia a dia também? Ainda timidamente. Precisa dar um shot pra essa galera aí. A gente tá trabalhando muito, não dá tempo de fazer conteúdo, cara. Mas vai lá conhecer a casa, vai conhecer o conceito. Eu acho muito bacana ter essa oportunidade de ter essa experiência. Agradecer aos nossos queridos patrocinadores, a nossa equipe que tá aqui com a gente até hoje. Muito obrigado. Ninguém morreu ainda, ninguém foi embora. Amém. Amém. E é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. E a gente espera você lá. Fechou? É nóis. Valeu. 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 Valeu.